Vamos lá, vamos lá que eu vou levar o celular. Pega aqui na minha mão. Pega no meu braço aqui. Não precisa, não precisa. Eu preciso de não andar procurar isso aqui. Eles continuando pintando aí e fizeram essa tinta tóxica, né? E eles continuam pintando aí e jogando a tinta pra vocês respirarem. Ah, eles pegam a mão, não pegam a mão. Ah, não vai pegar, não. Meus pais estão debilitados e respirando tinta tóxica proveniente dessa oficina aqui do lado da minha casa, na qual foram elaborados três protocolos na prefeitura, no município de Osasco, né? E também no município público do estado de São Paulo, aqui na região de Osasco também, sobre questões de meio ambiente, né? Eu tenho várias evidências aí na qual imagens, né? Tanto vídeos quanto fotos sobre as atividades na qual está prejudicando a minha família, né? Do meu pai idoso, minha mãe idosa, né? Ambos debilitados, né? E continuam respirando tinta automotiva. Mais uma vez, estou disponibilizando essas informações na internet, porque chegou no extremo, né? Eu já não, a gente não está suportando essa situação aí devido à demora para a solução do problema, né? Problema de saúde pública, né? A gente pode citar aí alguns artigos, né? Lei de Direito de Vizinhança, Estatuto do Idoso, né? Lei de Crimes Ambientais, dentre várias outras aí que podem ser anexadas junto à representação, né? Então, minha mãe idosa também, está sendo afetada por essa tinta. Eu tenho animais de estimação que também estão sendo afetados, né? Árvores frutíferas aqui, ó. Então, em tese, contaminem a fauna urbana, né? Então, é, são esses problemas aí que a gente está enfrentando. Eu observo que as folhas, elas se encontram num estado estranho, né? Tipo, enrugadas. Eu suponho que possa ser pelos produtos químicos, né? Tais como o tíner, que é utilizado para a diluição da tinta automotiva. Existe uma lei estadual da CETEV, né? Lei 8.1468, de 1976, artigo 40, né? Que obriga aí o confinamento para atividade de pintura automotiva, né? E, como eu tenho observado, não estão sendo respeitadas aí. Lei de Crimes Ambientais, artigo 54, lei 9.605. Novamente, Estatuto do Idoso também, né? E é isso aí. Estou disponibilizando esse material na internet. Também tenho que ressaltar que, além desse problema, já houve discussão, atritos com funcionários aqui dessa cocina, né? Na qual foi ameaçado e tive que confeccionar dois boletes de ocorrência de ameaça. Hoje, dia 26 de junho de 2015. Meu nome é Marco Antônio Bacalove. Tchau, tchau. 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 Tchau.